Obrigada. Sei que, não sei que. Ô gente, vocês perdoem aí o mau humor caso... O olho super vermelho de cansaço. Vocês perdoem o mau humor caso transpareça muito. Que a gente não tá tão pra cima agora, que eu preciso pelo menos de uma banana. De verdade, a gente precisa de uma banana. Eu até queria deixar bem claro que o entretenimento do vídeo vai ficar por conta Thalia hoje. Não, vai ficar por conta... Não, vai ficar por conta conta. Toma do Rafa, vamos jogar no Rafa. Porque, é sério, eu vou chegar atrás de uma banana que não é possível. Eu tô muito cansada com o sono. Tá bom? É muito exato que eu tô. Ai, mano! Eu tô com a banana! Você sentiu uma banana? Eu tô com fome de três. Tem banana, tem banana, tem banana! Vem, vem, vem! Ai, gente! Ai, começa a ficar muito carona também! É, mano! É uma frateira de rir. Olha esse limão da letra! Pra aguentar, até a gente pedir a janta! Olha esse limão da letra com isso! Gente, pra aguentar aqui o começo do entretenimento do vídeo, uma bananinha... Gente... O bom humor vem! O bom humor vem! O que que é explorar aqui? A vida do Rafa, pega! Tu não consegue brebar? Não sei! Coisa de mim! Ai, dá pra ter tanto sono pra fazer isso! Rafa, não larga de reunião! A gente chega na casa dele! Calma! Vai terminar! Vai terminar! Já estamos aqui na tua cama! Fica tranquilo! Isso, mas de repente... Pera, pera, pera! Gente... É outro nível, galera! É outro nível! Pera! Gente... Me irrita um pouco, mas... Cara, olha isso! Vai, Rafael! Vai! Tá, daí de repente tá aqui, gente! Vamos ver um filminho! Cineminha! Pãs! Meu Deus, gente! Mas daí... Mas daí, gente... É um nível! Tem que trabalhar! Vou voltar aqui, vamos trabalhar! Job! Job! Cinema? Job! 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 Jumps! É isso, entendeu? Comida, bora! Daí tem aqui, ó. Mãe dura! É mais aceso aqui, ó. Ó! É mais um imagine! Mais um imagine que vai ler! Imagine que vai ler! É mais açougue, entendeu? Mas daí, assim, cineminha, vem pra cá, entendeu? Cineminha, ele é mais... É! É aquele cineminha que é com a segunda intenção! Quando eu tô mal intencionada, é cineminha assim! Tá! Temos, temos! Luz de gravação, querido! Luz de gravação! Peraí que eu tô achando a luz! Longo, hein? Já achei longo! Pro preço é longo! Mota uma luz rosa, Rafa! O que é rosa? Vou colocar rosinha aqui! Mota a luz! Perfeito! Isso, querida! Tá ótimo! Laranja! E aí, gente! Tudo bacana! Viemos conhecer a casa do Rafa, que até então... Viemos conhecer o Rafa! Viemos conhecer o Rafa! Cara, prazer, vão querer! Vocês tão bem chumidas, né? Só te vejo pela NET! Só te vejo no Clube Rafa! A gente veio conhecer a casa do Rafa, que até então a gente não tinha conhecido, somente por fotos. Isso! Mas... Quanto não ganha um cara desse, né? Fica o... O questionamento. Não, e a gente queria até falar pro Rafa agora, aproveitar que a gente já tá gravando aqui no vídeo, que eu e a Thalia, a gente tá numa pegada assim, de voltar a essência do canal, né? Sim! De voltar aquela origem mesmo. E uma das coisas que a gente fazia muito, né, Thalia, aquele tempo bom? Do quê? Era gastar o dinheiro do Rafinha, tu lembra disso? É verdade! Por isso hoje a gente veio fazer uma janta na casa do Rafa? Não! Viemos pedir uma janta na casa do Rafa! Que nós não vamos cozinhar é merda nenhuma! Não! Como assim? Pode tomar, Rafa! Tá dizendo de vocês! Aaaah! Aproxima de mim essas horas, gente! Não, né? Não, Rafa não era docinho, gente! Cara, não era docinho! É tudo em questão de roteiro do canal que a gente deparou, Rafa, por favor! Pediu um sushizinho? Aquele lá que a gente foi, sei lá... Pediu um sushizinho pra nós! Não, não, não! Que eu sei... 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 Que vocês foram! Que eu sei... Que eu sei... Não, mas, gente! Como assim? Querido! Alguém que faz assim... Ai, gente! Eu vou de cinema, eu não quero ver o sushi, por favor! Não entendi, não! Ai, velho! Ó, o que que custa? Ai, ó! Que mão de vaca, velho! Mas, ó, gente! A gente não vai fazer cupcake! Eu comprei tudo pro cupcake! Ele acreditou! Pede o sushizinho pra nós! Peraí! Essa é de sempre! Pede o sushi... Pede o sushi... Não, essa é de sempre! Não, essa é de sempre! Falta a senha? Merda! Pergunta pro Diva, devoração do sushi, você viu? Vou abrir o aplicativo pra vocês! Consegui! Tá, mas olha só, gente! Sério, vai lá na cozinha! Mostra aqui na cozinha! Não, vem aqui, sério! Agora é sério! É a batedeira? É a batedeira? Hoje é terça-feira... Ah, mas se for a batedeira, eu vou parar o vídeo aqui! Hoje é terça-feira, entendeu? Eu fui no sábado comprar todas as coisas que eu vi! A receita! Eu comprei real, gente! Eu comprei fermento, eu comprei açúcar, eu comprei manteiga, eu comprei essência de baunilha, eu comprei... olha aqui, chega lá, legal! Eu comprei até a forca de cupcake! Galera, ele acreditou! Eu acreditei real! Não tem jeito de falar que o cupcake não é barato, né? É que assim, Rafa, o cupcake não fica longo, eu não entendi que a gente tá foda! É que a gente gravou um dia todinho! Gravando milhãoze, gravando milhãoze! Porra, eu comprei isso tudo aqui agora! Não tem que fazer um outro dia! Isso aqui a gente fica pra gente, Rafa! Não, você vai colocar no cupcake! Isso vai colocar no cupcake! Então, Rafa, vamos pedir sushi! Tá bom! E assim, aí a gente vem outro dia e faz os cupcakes, tá bom? Tá bom! Agora vai ter que ser, né? O que é que a gente escolhe, Rafinha? Não, vocês vão escolher aquele! Shimeji, Suzukuri, Suzuki! Olha isso aqui que maravilhoso! Tudo flambado! Tudo flambado! Tudo flambado! Não gostam? Hein? Gosto, mas é pouco, né? 35? Não, não! Pedi alguns! Alguns! Alguns, alguns! Hein? Isso! Mete o flambado! Pede esse! Pede esse pra nós! É um... Um... Shimeji! Tá, ele certifica só que tá no cartão de crédito pra gente não! Deixa eu se lascar contigo aqui! E não vale passar a nota depois pra nós, hein? Abra essa bala! Abra essa bala! Eu vou jogar pro financeiro! Mas botar na conta do Dedeon é merda nenhuma! Vou jogar no financeiro! É, eu disse, conta dá licença, daí a gente não fala, né? Palhaço! Ela é mega closer, Rafinha! Foi pensado já! Foi! Eu acho que foi! Eu acho que eles tinham certeza quando colocaram! Tá lindo! Galera... Galera... Perdão mesmo que a gente acabou esquecendo de gravar aqui o Daily Vlog. Mas a gente acabou de pedir, tamo esperando... Você tava gravando! E a gente tava falando mal de BBB! E de outras pessoas também! Deixa em quando que tu tá gravando, tá lindo, cara! Eu não pensei agora, fica tranquilo que eu não vou sujar a tua imagem do mais ser cancelado! Inclusive, vamos ver o BBB aqui hoje! Ah, é! Hoje vai rolar o paredão da Karol Conká! O paredão da Karol Conká! A gente já colocou ela pra... Deu a spoiler, né? Enfim, gente! Aí a gente tá esperando sushi! Eu tô com uma fome que não tá descrita no Brasil! Nossa! Fome! Mas... Depois o Rafinha olha ali o cartão... Quando a gente tiver mais dor na alimentação... Você pediu quantas pecinhas, meu cheirinho? Eu pedi... Porque sim, gente! Ali no momento que eles me deixaram pedindo sozinha, tá? E aí eu pedi 50... Quanto dá 50 mais 35? Você pediu 85 peças? 85 peças! Eu pedi 85 peças! Tá bom? Tá bom? Rafa, meu amor! Amigas, 85 peças é muita peça! Come seu grito, Cris, amor! Ninguém tá se obrigando! Tá linda! Quando chegar a comida, a gente já já conversa! Tchau, gente! Quanto tempo falta pro BBB começar? Deixa eu ver... Pro BBB? É! Ah, uma horinha, eu acho, né? Falta uma horinha, falta uma horinha! Então vamos falando... Vamos continuar! Deixa eu ver aqui, ó... Falta... Ih, o empregador ainda não saiu! Ai, meu Deus! Quase fui lá pegar a pele! Difícil! Difícil! Mas e teu ex, Rafa? Vamos... Tá gravando ainda? Não! Calma! Já virou ex! No último vídeo era namorando! Nesse já é isso! Cara, era uma brinx e tu expôs real! Galera, eu só fiz uma brinx e ele expôs real! Mas aí, fique com essa frase! No último vídeo, estava namorando! Nesse, já estou solteiro! Sabe o que eu pensei esses dias? Eu pensei assim, ó... Pô, a Thay tá namorando, o Rafa tá namorando... Só eu solteira, a primeira vez que isso acontece... Será que foi pra mim? Durou tão pouco tempo, Gabi! É! Eu já sabia! Eu já sabia! Oi! O quê? Tá, eu me afendi! Eu me afendi um pouco! Caraca, Thay! Eu me afendi? Cara, eu tô com fome! Tu não dá pra gravar! Tô ofendendo a gente, cara! Tem outra banana? Tem outra banana? 2x1! Na minha opinião, não é justo! 2x1! Eu já paguei! Tá, mas... Rafa, é o mínimo! A gente vai fazer um 2x1 pra ver quem que vai descer pra pegar comida, que o Rafa, ele tá exausto! É, tá muito exausto! Ele tá mais exausto hoje! O apartamento é dele, a casa é dele, mas... Tá bom, vai! Vamos lá! 2x1! Eu já tô gravando o vídeo, galera! Eu não posso! É, eu tô ajudando a Thay aqui só! Eu adorei! Eu adorei a Thay! Eu adorei a Thay! A Thay tá vazia, gente! Tem que chacoalhar pra ver qual que vai! Vai! É assim mesmo! 2x1! 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 Viga! Por mim vocês não comem! Viga! Eu não vou descar, não vou descer! Ninguém vai me obrigar! Tem que saber que tu vai, né? Ih, galera! Chegou! Você vai lá, miguxa? Vai lá! Foi justo o jogo 2x1! Foi, é! Tô descendo, mentiroso! Tô descendo não! Fala a Gabriela! Tô descendo! Tô descendo! Ah, sei! Nós vamos arrumar a mesa, tá, amiga? É o mínimo, né? Nós não, Rafa! Alexa, ligar o jantar! Gente, ah, para! Ficou! Eu não sei nem sangue! 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 Eu não sei nem sangue da Gabriela! Olha, gente! Aê! Sushizinho da família! É bom comer o papo, gente! Tchau! É bom quando não paga, né? É bom quando não paga, né? É bom quando não paga, né? Muita fome, gente! Beijo, tchau! Vamos comer, gente! Vamos! Bom, né? Galera, beijão, tá? Beijão! E um abração! Agora a família... Olha ali o que tá passando já! A família sentou no sofá, alimentada... Isso! E feliz, tá? Sabe uma coisa que eu sou obrigada a confessar? Eu não consigo ver o pay-per-view, porque é muito áudio e eu não consigo entender nenhuma treta! Ou eu pego uma chegada no Twitter, ou eu vejo o editado! Problemaço aqui da Gabi, gente! Vamos resolver isso! Alguém consegue me ajudar? Boninho, vamos ver isso! Comenta aqui quem consegue me ajudar! Não! É isso, o vídeo de hoje faltou conteúdo, gente! Mas sigam a gente pra mais! Tem outros vídeos no canal que vocês vão ver que aí a gente fala um monte de coisa legal, né? Ô, vamos apostar aqui qual que vai ser a porcentagem? Valendo um pix de 100 reais! O que chegar mais perto, o outro vai receber um pix de 100 reais dos outros dois! Cada um tem que pagar um pix de 100 reais! 100kg é muito, pô! Trintinha, trintinha! Por que que eu jogo as coisas? Trintinha! Trintinha! Trintinha, trintinha! Não, 100 reais de pix! Ele já quer pegar o dinheiro que ele gastou de sushi! Ai, sim! É, só que deu mais, amiga! Tem que fazer mais? Mentira! Pois é! Tá! Vamos de... A boca é brigadão, boca! Obrigada por ter vindo! Ai, eu tenho mais o presente! Obrigada por ter vindo! Obrigada por ter vindo! Cara, a gente... É um prazer! E nem na raiva tá ativo! Cara, que gratidão ter toda casa! Cara, imagina nós três no Big Brother, galera! O Rafa ia ser o primeiro cancelado! O Rafa ia ser o primeiro cancelado! Porque... Ai, Rafa, tu não ia querer limpar a casa! Tu não ia querer lavar louça! Tu ia falar... Ah, vocês iam! Cadê minhas comidas, meus servos? As princesonas iam! É, primeiro que o Rafa ia acordar e falar... Boninho, luz! É! Boninho, ligar ar-condicionado, querido! Mas... Eu acho que daí, depois eu ia se eliminar e a Gabi ia se manter mais servo! Cara, o Brasil ia me amar, né? No Brasil é coisa da minha personalidade forte! Porque a Gabi é mais do rolê... Ah, precisou limpar, ela limpa! É! Eu já ia ficar mais reclamona! Chata! Precisou cozinhar, a Gabi cozinha! É... Imagina eu errando... Eu sou um anjo, não sou! Eu erro as paradas lá, mas a Gabi leva na boa! Imagina lá! Eu levo na boa! Projeta chega... Como assim?! Só tem arroz?! Ela vai falar... Quer o ovinho? Aí vai queimar o ovo! Desperdiçou o ovo, Thalita? Você vai falar toda a sua trajetória no BBB? Toda a sua trajetória! Esses três meses ela vai falar no BBB! Eu vou voltar aqui pra aposta! Gente... Quanto que foi o Nego Di? 98? 98 e 70 Plox! Galera... Ela não consegue bater o Nego Di! Na minha opinião, eu acho que não vai bater o Nego Di! Também acho que não! Acho que não! Pra mim vai de 96,7! Eu vou de 94! Gabi é mamacita! Gabi é mamacita logo! Mamaciters! Eu vou de 97, tá? Gente, 96,7 e 97 tá muito perto! Como é que a gente vai descobrir quem ganhou? Aí eu que me lasque pagando picos pros dois? Não! Se der 97,1 eu ganhei! Se der 96,8, Thalita ganhou! Vai ter que fazer a média! Ai, gente... Na base dos 96 é meu, nas bases dos 97 é tu! Exato! Legal! Pode ser? Confuso! Confuso, confuso! Tá! Aí, merda! Aí, merda! Tá começando aqui! Bora, gente! Gente, a gente vai assistir real, tá? Daí quando for pra eliminação, a gente vai gravar! Beijo, tchau! O conteúdo em si, a gente... A gente vai ficar gravando o conteúdo em si! Tá, beijo, tchau! Beijo! Esse daí, eu tenho uma raiva! Ai, ele é meio chato! Eu tenho uma raiva! E a banda ainda, galera! Opa! É melhor eu parar, é melhor eu parar! Não tem escolha nenhuma! Mais 10! Tem uma paixão que ela vai ter controle! Arthur tá chorando nada! O que que acontece? Novas feridas aparecem! O Arthur chorando! O Arthur tá concentrado! O Arthur tá concentrado! Tá concentrado! Obrigadão, Arthur, por ter vindo! Isso vai ou te deixar rico, ou te botar na rua! Uf! Mas não tem esse regional que mebrou no Brasil! E é um jogo! Ó, olhem a porcentagem! É o que é, Airene! E é uma bênção e uma maldição, sabe? É uma bênção! E é um pouco longo, né, Thiago? Não deveria transportar! Tem que ter essas coisas! É agora! Ele precisa olhar! Ele precisa olhar pra saber o nome que ele vai falar! Meu Deus, gente! O Arthur tá surto! O que é esse? Pera aí! O que você sempre levou aqui fora? De combate! Sempre! O que foi o único jeito que te ensinaram! É o único que você sabe! Mas aí... Ai, fiquei com pena! Eu também! E ao mesmo tempo que você feriu, você acaba se ferindo! Eita! Ah! Ele já não dá letra forte! Ela sabe que pra ela já... Mas aí também não é você, né? Porque quando você entra... Você entra pra ocupar! Caralho! Seja lá o que for! Quem saiu vai ser a casa! 99,17! Eu ganhei o Pix, galera! Eu não vou! Ah! Gente! 99! Que noção! Pô, a galera não são! Real! Juliette, Juliette! Juliette! Tô chocada! Tô chocada! Eu jurava que não ia passar o Negudi, tá? Eu jurava! Gente, agora será que ele vai falar pra ela que ela é o récord? Vai, né? Vai! Não, acho que pra ela não vai falar! Vai! Ela tá muito ferrada já, gente! Olha só! A gente precisa decidir uma coisa! O Pix é metade meu, metade teu! Eu aceito! Né? Não é? Tipo... Não, não! A gente já já vai... Amanhã a gente vai continuar esse vídeo! O Rafa tá gravando? O Rafa tá gravando! Ô, Thalia, vou entrar com 30! Tudo bem, Buxi? Eu entro com mais 30! E a gente fica devendo! Pode ser, Rafinha! Pô, a gente pega uma... Tu não pagou que ele ia sair pra mim até hoje! Mentira! Mentira! Sério, sério! Vamos deixar elas por elas, gente! É tudo uma brinx, de verdade! Gente, eu ganhei! 100 reais cada uma, sério! Já paguei o sushi, que foi uma grana! Pô, 100 reais! Mas não teve sobremesa, Thalia! 100 reais! Não teve sobremesa! 100 reais! Bebida, foi só uma latinha! Dois Pix! Alexa Pix pra Thalita Mereguim! De 150 reais, querida! A gente vai decidir nosso... A gente vai decidir depois, como é que faz os Pix! É que daí nunca vão comprar esses Pix! É que não tem que decidir depois, porque o Pix é tão fácil, Thalia! Pegou o seu PS e matou! Eu tô com sono, gente! A gente vai te pagar! Eles fizeram um break pra falar com a Carol, e agora vai voltar do break! Isso! Vamos encerrar por aqui, gente! Gente, a gente quer ver o rei de BBB agora! Nós estamos tudo fofoqueiros! Eu gosto dação pro crime de fofoca! Gente, um grande beijo e um grande abraço, tá bom? Desculpa aí pela falta de conteúdo! É, hoje foi mais no carisma! A gente vai querer jantar mesmo e falar de BBB, tá bom? É! Um dia normalzão com a gente, tá? Isso! Ah, uma coisa! Estamos na casa do Rafa! Olha o spam! E não é a última vez que estaremos aqui! Também porque a amizade não acabou, né? É, porque a gente segue amigo, né? Mas fora a amizade, fora a amizade! Tem mais coisas que a gente vai fazer aqui, tá, galera? Gente, comenta aqui o número do Pix, que o Rafa vai receber 100 reais, tá bom? Beijo grande, gente! Um abraço! Beijo, gente! Curte esse vídeo e volta aqui na semana que vem, que vai ter mais vídeo pra vocês, tá? Beijo grande! Tchau! Beijo! Um monte de chocolatinho! O que? Um monte de chocolatinho! Vamos, vamos! Pega lá, sabe? Pega! Tchau, gente! Tchau! Vou pegar mais o chocolate! Pega uma água pra mim, por favor! Já começou a folgadice! Eu acho que tem uma água! Tá! Tchau, gente! Tchau, gente!